MÚSICA 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 Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor. Verdade, Senhor, o que sou tão picador, perdão, Senhor, o que sou tão picador. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então, te entregar meu coração, suplicar o meu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então, te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor. Verdade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor.